O Inimigo Ele vai repreender o devorador E fazer a sua vida prosperar E aquela história de ser dependente Você não vai mais contar O Senhor só quer que seja dependente Do amor e sua glória Ele hoje vai mudar a sua vida E mudar a sua história Se abrir as mãos pra obra do Senhor O devorador vai fugir disparado Você vai ser vencedor e vai cantar Eu sou abençoado Eu sou abençoado por Deus Eu sou abençoado Mesmo que o inimigo não queira Eu sou abençoado Mesmo que o inimigo não queira Você é abençoado por Deus A paz do Senhor, amados Bom dia Deus abençoe a sua vida Antes de começarmos a nossa oração da manhã Quero pedir em nome de Jesus Que você nos ajude a fazer a obra de Deus Compartilhando esta oração Com mais pessoas Envie pra pelo menos aí umas 10 pessoas Coloque nas suas redes sociais Compartilhe no Facebook Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp Mande pras pessoas com quem você trabalha As pessoas da sua família Faça elas felizes também Ouvindo uma palavra como essa Hoje o título é Deus quer te abençoar Saiba como Deus quer te abençoar Deus quer você feliz E nós vamos entrar na mensagem aqui Você vai perceber O quanto o Senhor Jesus quer te abençoar Vamos à mensagem Vai compartilhando Vai deixando aí escrito Nos comentários Na descrição do vídeo Seu pedido de oração Nós vamos anotar nos nossos cadernos Que vai pra Israel Em três caravanas Um em junho desse ano Outra em novembro desse ano E outra em junho do próximo ano Eu, minha esposa, minha neguinha Nós vamos com 60 pessoas pra Israel E nós e essas 60 pessoas Em todos os lugares Onde Jesus operou seus grandes milagres Nós vamos estar orando por você Olha, são 35 orações Feitas na Terra Santa Nos locais onde Jesus Realizou grandes milagres Nós vamos visitar esses locais As nossas caravanas Chamam-se nos passos de Jesus Nós vamos caminhar Por onde ele caminhou Vamos visitar os locais Como a casa de Marta e Maria E Lázaro em Betânia Vamos O túmulo de Lázaro em Betânia Vamos orar nesses dois lugares Pra você Na casa de Simão Nós vamos na casa de Pedro Nós vamos no tanque de Betesda Nós vamos visitar, irmãos As coisas mais lindas Onde Jesus operou milagres grandes Dentro do Mar da Galiléia Vai ter uma pregação E uma oração por você Onde Jesus realizou coisas tremendas Acalmou os ventos A tempestade Nós vamos estar em cima do Monte Sião Vamos lá onde Jesus fez O milagre da multiplicação Vamos orar pela multiplicação Na sua vida Tudo isso de graça Você não vai pagar nada Só custa você se inscrever No vídeo aqui no canal Porque os inscritos também Vão estar lá Todos eles E nós vamos também Colocar seu nome O nome da sua família Do jeito que você mandar Nós vamos fazer isso Tá bom? Então inscreva-se E seja conosco Vamos lá Vamos para a mensagem de hoje Porque Deus vai falar com você Nessa mensagem Olha, Deus gosta de nos abençoar Ele nos ama E tem muitas bênçãos Para nos dar As bênçãos não são apenas Coisas materiais As melhores bênçãos São espirituais A nossa salvação A esperança da salvação Gerada em nosso coração A esperança Das providências de Deus Em todas as áreas De nossas vidas A restauração De tudo aquilo que perdemos Ou deixamos de ser A alegria de ter a presença Do Espírito Santo E a maior bênção De todas É a vida eterna Mas Deus quer te abençoar Também na sua vida material Na sua vida financeira Na sua vida no seu lar Na união com a sua família Deus quer te abençoar em tudo Deus não quer ver você chorando Sofrendo Não Nós somos filhos de Deus Vocês são filhos e filhas de Deus Portanto O desejo do coração do Senhor É nos abençoar Vá recebendo essa mensagem Porque ela vem do alto Do trono de glória de Deus Segundo a Coríntios Capítulo 9 Versículo 8 Diz E Deus é poderoso Para fazer Que toda a graça Lhe seja acrescentada Para que em todas as coisas Em todo o tempo Tendo tudo o que é necessário Vocês transbordem Toda boa obra Providência de Deus Felicidade de Deus Benção de Deus Para nossas vidas Em Efésios Capítulo 1 Versículo 3 A palavra diz Bendito seja o Deus E Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou Com todas as bênçãos Espirituais Nas regiões celestiais Em Cristo Olha que coisa linda Meu Deus Deterionômio Capítulo 30 Versículos 15 e 16 Vai dizer assim na Bíblia Olha Vejam que hoje Põe o diante de vocês Vida e prosperidade Ou morte e destruição Pois hoje Ordeno a vocês Que amem o Senhor O seu Deus Andem nos seus caminhos E guardem os seus mandamentos Decretos e ordenanças Então vocês terão vida E aumentarão em número E o Senhor O seu Deus Os abençoará Na terra em que vocês Estão entrando Para dela tomar posse Eu disse Você vai saber Como ser abençoado por Deus Está aqui Está aqui a palavra Palavra do Senhor Pois hoje Ordeno a vocês Que amem o Senhor Amem a Deus Amem a Jesus Cristo O seu Deus Andem nos seus caminhos Guardem os seus mandamentos Seus decretos Suas ordenanças Então vocês terão vida E aumentarão em número E o Senhor O seu Deus Os abençoará Olha que palavra Poderosa Eita Jesus Para ser abençoado com Deus Veja o que está em Pedro 1 Pedro 3,9 Não retribuo o mal com o mal Nem o insulto com o insulto Ao contrário Bendigam Pois para isso Vocês foram chamados Para receberem bênção por herança Oh glória a Deus É muito bom ser bom É muito bom ter Deus É muito bom fazer o bem Até aqueles que nos fazem o mal Porque isso vai gerar No nosso coração A certeza De que Deus está se agradando Não importa Se os outros vão pensar Que eu e você Estamos sendo humilhados Não, isso não importa O importante é que O nosso Deus Se sente feliz e satisfeito Em ver a nossa humildade Ver que nós estamos Obedecendo a Ele Fazendo aquilo que agrada Ao coração Dele Isso é que é importante Meus amados Porque quantas pessoas Meu Deus Querem retribuir o mal Com o mal E só são infelizes Não conseguem ser felizes Por quê? Porque não tem as bênçãos De Deus Mas nós precisamos Ouvir o que Deus está dizendo Para sermos abençoados Se eu escuto O que Deus está falando Logo eu vou ser abençoado Porque estou ouvindo A palavra do meu Deus E vou seguir os ensinamentos Já pensou Eu e você Seguindo os ensinamentos Que Deus nos disse Olha filho, filha Faça assim, assim, assim Que eu vou te abençoar Ah meus amados Isso é algo tão tremendo Tão maravilhoso Que ninguém pode nem imaginar O quanto é maravilhoso Fazer a vontade de Deus Viver a vontade do Senhor Em nossas vidas É algo tremendo Que o Senhor faz Com a maior alegria Para nós Há alegria No coração de Deus Em fazer-nos felizes Em realizar os nossos sonhos Em derramar Água viva Jesus Cristo disse Se vocês me amarem Fluirão rios de águas vivas Dentro de vocês Rios de águas vivas Oh coisa gloriosa Coisa tremenda Da parte do nosso Deus Para nós O salmo 37 25 Diz Já fui jovem Agora sou velho Mas nunca vi o justo Desamparado Nem seus filhos Mendigando pão Eita Deus A palavra do Senhor Diz que Deus cuide de nós A palavra do Senhor Em Lucas 12 7 Jesus disse Até os cabelos Da cabeça de vocês Estão todos contados Não tenham medo Vocês valem mais Do que muitos Pardais Oh aleluia Filipe Esses 4 19 Diz o meu Deus Suprirá todas As necessidades De vocês Com as suas gloriosas Riquezas Em Cristo Jesus Amados A palavra de Deus Nos garante isso Provérbios 10 22 Diz a bênção do Senhor Traz riqueza E não inclui dor Nenhuma A bênção do Senhor Traz bênçãos Financeiras sim Deus quer que você Seja feliz Deus quer que você Tenha Na sua vida Muitas alegrias O Senhor Quer ver você Feliz O Senhor Quer ver você Com felicidade Em todas as áreas Realizando os seus sonhos De ter uma casa boa De ter um carro bom Claro que Ele quer Ele é o dono Da prata e do ouro Está escrito em Mateus 6 33 Buscai O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas As demais coisas Lhes serão acrescentadas Foi Ele que disse E Ele tem poder Para cumprir Tudo o que Ele diz Amados Não perca as esperanças Não perca a fé Faça a vontade de Deus Você está sabendo Como fazer Para ser abençoado É só obedecer É só fazer o que agrada a Deus E Ele fará o que nos agrada Deus tem prazer Em suprir as nossas necessidades Nos tornar felizes Nos tornar felizes A prazer no coração de Deus Por isso Então vamos fazer o que agrada a Deus Esse é o segredo Para ser abençoado Nós vamos agora Orar Falar com Ele Que é outra coisa Que agrada a Ele É quando falamos com Ele E nesta oração Nós vamos dizer pra Ele Paizinho Paizinho querido Pai amado Deus maravilhoso Deus grande Senhor Nós estamos aqui Senhor Na Tua presença Agradecendo Pai Porque sabemos Do Teu amor Por nós E sabemos Que esse amor Deus Ele é um amor Que não impõe condições A não ser obediência Sabemos Deus Que esse amor Ele é puro Ele é sincero Que Ele está em nossos corações Meu Deus E nós louvamos o Teu nome E agradecemos Pela vida Senhor Que o Seu tem nos dado Pelos cuidados Que o Seu tem conosco Pai Nós queremos agradecer Pelo sacrifício De Jesus Cristo Que na cruz do Calvário Comprou pra mim Pra todos esses irmãos maravilhosos Que estão me ouvindo Senhor Os Teus filhinhos E as Tuas filhinhas Jesus comprou Senhor O direito de sermos Teus filhos Aleluia Jesus conquistou um lugar No céu Na Nova Jerusalém Para nós Para que tenhamos alegria Deus Jesus nos fez Mais do que vencedores Oh Deus Abençoa Teu povo Agora que está comigo aqui Os inscritos no canal Deus Os que tem compartilhado Derrama da Tua glória Sobre a vida deles E delas Sabe Deus Eu peço a Tua recompensa Porque o Senhor promete É Deus O Senhor promete Está escrito na Sua palavra O Senhor promete Bençãos gloriosas Sem medidas Sobre a vida do Teu povo E nós sabemos O quanto o Senhor É maravilhoso Deus O quanto o Senhor Tem ajudado o Teu povo O quanto o Senhor Tem feito maravilhas Pela vida De cada um deles E delas Enche Papaizinho Enche de alegria Derrama Papaizinho Querido Deus Amado Das Tuas bonanças Das Tuas riquezas Das Tuas maravilhas Sobre a vida De cada um Desses irmãos e irmãs Que estão conosco Senhor Tu és Deus grande Tu és Deus poderoso Tu és Deus maravilhoso Tu és Deus Que pode todas as coisas Por isso estamos aqui Deus Pedindo Que o Senhor Supra todas as necessidades De todas as famílias Que estão conosco Que seja assim Para todos sempre E cura todas as enfermidades Abençoando poderosamente Cada um dos irmãos e irmãs É isso que pedimos E agradecemos No santo e poderoso nome De Jesus Cristo Amém Jesus Amém Amém Jesus Amém Amém Deus abençoe Deus abençoe a sua vida Inscreva-se no canal Olha aqui Inscreva-se Inscreva-se Marque o sininho Se você quiser abençoar Se você quiser abençoar as obras sociais Da Pão da Vida O crescimento da igreja Que ganha almas para Jesus Se você quiser participar De uma obra completa Que faz aquilo que Jesus manda Na descrição dos vídeos Estão as contas Para você ajudar A construção da Casa do Pai A única casa Que eu conheço No Brasil Toda organizada Só banheiros São 42 banheiros Para cuidar de moradores De rua Você vai cuidar junto Com o pastor Chico Chagas E nós vamos ser muito abençoados Glória a Deus Muitas vidas Vão ser salvas Reestruturadas Porque Deus está no negócio E Deus tem recompensado Faça votos e propósitos Com a Casa do Pai Faça para você ver Se Deus não te abençoa Se Ele não realiza Aquilo que você está pedindo E deixa aí o seu pedido de oração Tá bom? Beijo nos irmãos e nas irmãs No coração Nesse coração Cheio do Espírito Santo Cheio de Jesus Cristo Com a permissão de Deus E Ele há de permitir Nos encontramos daqui a pouco No culto do lar Mais um culto Para glorificar o nome do Senhor Jesus Deus abençoe Fiquem na paz do Senhor E ele há de permitir